Fala galerinha, beleza? Baba Rappi trazendo mais um videozinho pra vocês Com aqueles cortes de cabelo que estão no hype Aqueles cortes que são tendência nesse ano Então, clica no like, se inscreve E vamos que vamos, porque esse vídeo tá brabo demais Deceive me, I'll see you very small screen Throw away your love It's all I can do It's all I can do Rapaziada, seu comentário é muito importante aí, clica aí no botão de comentar aí, comenta qual corte você mais gostou, qual corte você queira que apareça no próximo vídeo, comenta aí, seu comentário é muito importante. Se inscreva no canal. E aí 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 E aquele salve pra rapaziada que ficou até o final do vídeo Não se esquece de se inscrever Deixar o like E ativar também o sininho aí Pra receber os próximos vídeos que eu postar aqui nesse canal Então falou e até a próxima